E aí, pessoas? Bom, cara, muitas tretas nessa Black Friday, né? Tanto de produtos, daquela famosa Black Fraud, onde a gente acha que vai estar em promoção, mas na verdade está sendo cobrado mais caro, até também como tretas internas envolvendo grandes lojas vararejistas e extensões que estavam monitorando o preço, por exemplo, né? Acabum e escorrega o preço. Então, o meu intuito nesse vídeo é falar sobre essas extensões e também outras que podem te ajudar, por exemplo, como o cashback, teca o dinheiro de volta. Então, começando aqui pelo escorrega o preço, é uma extensão ali do Rato Borreachudo, eu acho que vocês conhecem ele, mas para quem não conhece é um youtuber, que também é um youtuber gamer, mas agora também está se envolvendo com outros assuntos e ele bolou com algumas pessoas, provavelmente essa extensão aqui, o escorrega o preço, que ele te dá um histórico de produtos, você pode fazer o monitoramento também, existem várias dessas no mercado, mas essa aqui está mais em alta atualmente, né? E você pode tanto instalar no navegador, quanto no seu smartphone, é uma extensão bem útil. Vamos aqui então ao Terabyte, o site Terabyte, para a gente dar uma olhadinha como é que ela funciona mais ou menos. A princípio, você já pode clicar nela aqui no cantinho, não vai dar para ver porque eu estou com o layout aqui do OBS, mas tem uma extensão aqui no cantinho, vocês sabem, né? Navegador, vocês vão clicar nela e já vai aparecer os produtos que estão com bom desconto, que estão com desconto médio ou estão com desconto nenhum, né? Os mais famosos do site. E também você pode acessar ela através do produto específico, por exemplo, essa fonte Head Dragon é uma fonte que está bem famosa, muitas pessoas estão atrás dela. Atualmente está 320 reais no site da Terabyte. E aqui tem a extensão, vocês estão vendo certinho, né? Onde você pode clicar aqui em histórico de preço, você pode analisar os preços desse produto. Então, no dia 2 do 9 já esteve 2,69. Então, bem mais barato do que é cobrado hoje. Depois ela subiu e agora ela desceu um pouco no mês 11. No dia 5 do 11 ela desceu para 2,94. Então, teve mais barato, não faz nem 25 dias direito e agora está um pouco mais caro. Então, é um produto que não é tão recomendável que você compre assim porque pode abaixar, provavelmente vai abaixar. Tem aqui a porcentagem de queda, né? De desconto. E você também pode criar um alerta. Caso você esteja querendo aquele produto mais barato, você pode criar um alerta ali para quando tiver com desconto maior. Ele vai te alertar através do smartphone, vai alertar através do seu e-mail, independente do que você cadastrar ali. Se você fizer um cadastro no site, ele vai te alertar. Então, é uma extensão bem legal, bem interessante. É claro que alguns produtos não vão funcionar tão bem, produtos novos, né? Você pode colocar aqui, mas alguns produtos não vai ter um histórico de preço. Esse aqui, ó, por exemplo, sem dados, não tem um histórico que é um produto novo. Mas produtos mais famosos vai ter sim e é mais fácil para você monitorar. Por exemplo, aqui, essa placa-mãe B450 está com um histórico de preço bacana no site da Terabyte, né? Está até com preço mais em conta do que era visto, por exemplo, no dia 17 do 11. É claro que essa placa aqui já esteve mais barata em outros sites recentemente. Eu vi de 680, tá? Então, nem era algo que eu iria te recomendar para comprar também por conta disso. Mas tem que lembrar também que o que vale é o site em questão, né? Não está pegando todos os preços. Está somente pegando o preço desse site aqui. Então, você teria também que procurar como se fosse na internet geral para ver se foi o mais barato da internet. Não foi o da internet, mas desse site aqui está sendo o mais barato que é cobrado há algum tempo. Veja que no dia 39 estava 900 reais. Então, realmente, no site da Terabyte está com bom desconto, mas não na internet. Então, fique também com cuidado com isso, né? Em relação a isso, dê uma olhadinha maior. Não é só porque também está com desconto grande no site que realmente é o melhor preço da internet. Então, você também tem que procurar um pouco mais. Não seja muito preguiçoso porque na hora de gastar dinheiro a gente não pode ser. A gente tem que comprar ali algo com um bom preço para não ficar arrependido depois. E não é só também do Brasil, né? Eu trago muita coisa aqui da China e especialmente do AliExpress. E também existem exceções bem parecidas no AliExpress. Uma delas é o AliHelper. Também tem o AliTools, mas não estava funcionando para mim. Então, estou testando essa aqui também, essa secundária aqui para mostrar para vocês. É tão interessante quanto, tá? Então, com o AliTools é a mesma forma do escorrega o preço. Ela funciona de forma bem parecida, um mecanismo bem parecido. Você pode ver aqui, por exemplo, no site que aqui já dá essa porcentagem que não é uma porcentagem do site, é uma porcentagem da extensão, tá? Essa porcentagem que aparece é a porcentagem de confiabilidade que tem o vendedor segundo a extensão. Então, quando você clica aqui, por exemplo, nesse produto, ele vai aparecer o processador e vai aparecer essa porcentagem de confiabilidade e também vai falar aqui, AliHelperTrustDseller. Ou seja, a extensão confia nesse vendedor, que é um vendedor bom. A porcentagem não é a mesma que aparece no AliExpress, tá? Então, pode ser que a porcentagem esteja boa no AliExpress, mas pelo vendedor não está muito boa. Por exemplo, aqui dessa loja Morphe, está 83%, mas quando você vai ver no AliExpress, a nota dela é 95%. Então, também tem isso. É uma coisa que você pode levar em consideração. Em relação ao preço, você vai ver que, embora não esteja em real a extensão, tem o aplicativo para smartphone, que é português, mas a extensão para navegador é em inglês. Embora seja assim, o valor aqui é em real. Então, veja que teve um aumento, aumentou R$15,00 há pouco tempo, tá? Então, esse kit aqui, por exemplo, ficou mais caro. Embora seja um vendedor recomendável, ainda assim ficou mais caro. Então, você pode clicar aqui também para ver o histórico, né? Então, você pode monitorar o preço. Tem aqui os valores que eram cobrados. Já esteve até mais caro esse kit, depois abaixou bastante e agora está subindo de novo. E também, assim como escorrega o preço, você pode fazer um login aqui e monitorar para depois ele te informar quando estiver mais barato. Então, são extensões que trabalham de forma parecida, mas essa aqui é para o AliExpress, enquanto escorrega o preço, você vai usar para sites brasileiros em várias ocasiões. É uma coisa bem interessante que eu recomendo que você dê uma instalada ali em alguma dessas extensões, porque pode te ajudar muito, não só em promoções como Black Friday, mas outros dias que você estiver procurando alguma coisa urgentemente. E amanhã vai ter a Cyber Monday, então fiquem de olho também, porque a Cyber Monday tem várias promoções, mas para você não cair novamente, igual teve na Black Friday, você vai estar usando essa extensão ou outras extensões que podem te ajudar nessa hora aí de fazer suas compras. Além disso, a gente tem sites de cashback que são sites de dinheiro de volta. Tem dois aqui que eu estou usando nesse momento, que é o Melios e o Cuponomia. São dois sites brasileiros que oferecem tanto descontos, né? Você pode achar descontos através dessas extensões, desses sites, também como o cashback de dinheiro de volta. Ele oferece cerca de 1% a 10%, depende da loja, tá? Em descontos em certos produtos. Por exemplo, a Amazon, que tem muita pessoa comprando na Amazon agora. O Melios está oferecendo 9%, já o Cuponomia oferece 6%. Só que em outros sites, como por exemplo a Banggood, que é um site parceiro aqui do canal, enquanto o Cuponomia oferece cerca de 4,5%, o Melios oferece 3%. Então, aqui na Banggood seria mais interessante você usar o Cuponomia. Então, vai depender muito da situação, vai depender da promoção que tiver. Eu vou usando um ou outro, dependendo dessas coisas, desses fatores, tá? Além disso, também tem outros sistemas onde você vai chamar um amigo para fazer o cadastro nesse site. E aí, aquela pessoa faz o cadastro através do seu link e depois ela faz uma compra. Ela vai ganhar um dinheiro de volta, assim também com uma bonificação. E você também ganhou uma bonificação por ter chamado aquela pessoa. Então, os dois sites oferecem isso. E aí, dependendo da época, um vai estar com a melhor promoção e o outro não. E também tem a Nuvem, que é um site de compras de jogos online, jogos originais. É um site brasileiro, então recomendo que vocês vejam lá, quem não conhece. Está até com umas promoções agora. Já comprei muitos jogos de PC, ainda comprei dois recentemente pela Nuvem. E o Cuponomia tem um desconto na Nuvem de 2,4%. Então, também se você compra pela Nuvem e não sabia, o Cuponomia funciona lá. Faça também teu cadastro aqui, através do meu link, que pode te ajudar também. E aí, você também tem os descontos, né? Se tiver algum tipo de cupom, alguma coisa assim que possa funcionar, vai aparecer também nessas extensões, tanto o Melis como o Cuponomia. Lembrando que eu não estou sendo pago. Ninguém está me oferecendo nada para falar sobre esses locais aqui, sobre essas extensões. Estou somente falando porque a maioria aqui é brasileiro. E aí, a gente está promovendo aí essas coisas brasileiras que são interessantes, que estão ajudando e não estão prejudicando ninguém. Então, recomendo que vocês deem uma olhada em cada um desses sites, em cada uma dessas extensões, que você pode escolher qual vai ser melhor para o seu uso. E para finalizar, também tem o Rakuten, que eu comecei a usar ali no começo do ano. É um site também de cashback, mas não é nacional, é internacional. E ele tem um grande sistema de prospecção de novas pessoas pegando, fazendo cadastro. E depois você consegue um dinheiro bom através do Rakuten. Eu mesmo já consegui um bom dinheiro. O que acontece com o Rakuten? Nesse mês, 11, ele paga, para quem não sabe, ele paga trimestral. Diferente do Medis e de outros sites, ele paga trimestralmente somente. Então, já recebi a primeira parcela no começo do ano, depois recebi no meio do ano. Quando chegou agora para receber no final do ano, minha conta foi cancelada. Eu já tinha passado por isso uma outra vez. E aí, eu reclamei lá e consegui de novo minha conta e consegui receber. Mas agora, no mês 11, não teve jeito. Falou que as pessoas que estavam fazendo cadastro através do meu link estavam burlando, não sei o quê. E aí, não deu jeito. Minha conta foi mesmo cancelada. Eu não consegui o dinheiro. Então, assim, não vou usar mais o Rakuten aqui no meu canal. Também não vou falar para que você não use, porque realmente, quem consegue, consegue um bom desconto. Muitas pessoas lá vieram lá no Telegram falando que conseguiram. Então, caso você queira usar, tudo bem. Mas pode também te dar dor de cabeça. Portanto, eu não vou recomendar aqui no meu canal. Eu acho que todos os vídeos que eu falei do Rakuten estão privados aqui. Não porque tem alguma maracutaia, e sim porque pode dar dor de cabeça. E para evitar esse tipo de dor de cabeça com novos inscritos e tudo mais, não vou mais falar sobre o Rakuten, até porque também eu não tenho mais conta lá para promover o site. Então, quem quiser, use por conta própria, mas saiba desses problemas que pode ter ao longo do caminho. E é isso, pessoas. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na próxima. Talvez hoje tenha live. Espero que tenha ajudado alguém. Eu sei que muitos já conhecem, mas outros não conhecem essas extensões, esses sites. Então, espero que tenha ajudado alguém aí. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau. Tchau.